Renault Kwid 2017, o SUV dos compactos. A Renault está apostando nesse SUV que está já com pré-venda no site da Renault, com preço a partir de R$ 29.990. Confira agora todos os detalhes do Kwid, o SUV mais esperado da Renault. Design e robustez de um SUV, o Renault Kwid é o SUV dos compactos porque tem a maior altura do solo e comprimento da categoria, grade frontal e paralamas que reforçam a robustez. Maior espaço para as pernas dos passageiros, transporta com conforto 5 pessoas. Maior porta-malas da categoria, R$ 290. Maior altura da cabine da categoria, R$ 898 milímetros. SUV com consumo de compacto, o novo motor SCE 1.0L do Kwid é o mais econômico do segmento. Melhor consumo, média da categoria, 15,2 km por litro a gasolina e 10,5 km por litro com etanol. Esse motor 3 cilindros sem correia, baixo custo de manutenção, direção elétrica maior conforto em altas e baixas velocidades, indicador de trocas de marchas, indicador de estilo de condução, 66 cavalos a gasolina, 70 cavalos com etanol a 5.500 RPM. E falando de tecnologia, ele possui o MediaNave 7 Top Screen, navegação intuitiva, configura em até 4 toques. Possuindo GPS, Bluetooth e MP3. Câmera de ré, maior conforto e segurança na hora de estacionar. Retrovisores elétricos, muito mais praticidade, agilidade e segurança ao ajustar o espelho. Abertura elétrica dos porta-malas, mais comodidade ao guardar as bagagens, o Kwid é o único do segmento com abertura à distância na chave. E quando o termo é segurança de SUV, o Renault Kwid é o único da categoria com 4 airbags de fábrica, 2 frontais e 2 laterais. Ele também vem equipado com 2 isofix, que facilitam o encaixe de assentos infantis, e conforto e segurança para as crianças brincarem no banco de trás, e você relaxar no banco da frente. E vocês o que acharam do Kwid, o novo SUV da Renault? Deixe nos comentários, que está a partir de R$ 29.990, e ele está chegando. Reserve online no site da Renault. Deixe aquele like e se inscrevam no canal. Muito obrigado e até logo!